Daniel Lian Alguns comentários aí que chegaram Em relação a contusão do Miranda Realmente um fato chato ali A contusão do Miranda Mas já tem gente falando que não precisa Convocar mais zagueiro Porque tem o Rodrigo Caio lá pra substituir Minha nossa Minha nossa Ele passou gentilmente Ele passou gentilmente Calma Abra pro fanpage Pô, esses caras tão muito apaixonados O que é isso aqui É o tubo rosa O setembro rosa O que é isso Um é Neymar, o outro Vou falar do Miranda pra resgatar o Rodrigo Caio O que é isso Daqui a pouco vou pegar o Richard Ele quer trocar o Thiago Silva O Miranda pelo Thiago Silva Não dá, hein Tenha santa paciência, hein, Bampê O Miranda é o melhor zagueiro que tem Atenção O que é isso aqui tem que ser